Música Wagner Tiso Veiga Mundialmente conhecido como Wagner Tiso Wagner é uma alegria muito grande receber você aqui hoje Para contar sua história no projeto Reinflexões Estou aqui com o maior prazer para falar de mim para vocês Vamos lá então Wagner, porque é história demais E vamos enrolar não Então a história sua começa no dia 12 de dezembro de 1945 Em Três Pontas, Minas Gerais Wagner, por que em Três Pontas? É uma questão familiar, minha família é do norte europeu Do leste europeu afinal E todos vieram pela margem do Rio Tisa Então seriam os povos Tiso Que circulavam pela margem do Rio Tiso Que vinham da Ucrânia até Belgrado Belgrado eles seguiam pelo Danube para a Europa Meu avô, anos depois, ele acabou nascendo ali em Pádua, na Itália E a família foi para o Rio de Janeiro Mas não ficaram no Rio Porque deve ter alguma ciganice ali, né? E eles foram indo, indo, indo Não sei por que, pararam em Três Pontas Então os tisos todos inicialmente são de Três Pontas Depois deu uma espalhadinha, né? E seu pai era bancário Seu Francisco Ribeiro E sua mãe, Valda, era professora de piano Olha, então aí a gente já tem a primeira dica Como é que a música foi entrando já ali na sua vida desde criança, não é isso? Naturalmente, naturalmente entrando E a família toda tocava junto Todo mundo tinha grupos de acordeons, violões, violinos Pandeiros, né? Parecia aquelas coisas mesmo lá do leste europeu E tinha o costume da família se reunir E pegava o trem de ferro Ia parando nas estações e nas praças da cidade Ali tocavam, pelo prazer de tocar, né? E eu fui criado nesse ambiente, né? Prazer de tocar e mostrar para o povo a sua arte É, e sua mãe era professora de piano Então dava aula para todo mundo em Três Pontas Menos para você Porque você fugia das aulas, né? Inclusive tinha um amigo seu, o Jacaré Que ia te buscar a pedido dela É, o Jacaré, ele estudava piano com a minha mãe Depois de mim, né? A aula dele era depois Mas eu sempre me escondia Me escondia porque eu gostava É menos de tocar, descobrir acordes Eu não gostava desse negócio de aula clássica, né? E minha mãe forçava mesmo Quando eu sumia Minha mãe mandava jacaré atrás de mim Minha chave me levava Ele era forte E eu tinha era obrigado a estudar Então a influência da música veio já com a família Também das fazendas, né? Muita coisa nas fazendas, né? As festas das fazendas As congadas, o reizado A gente tinha muita coisa da fazenda E muita coisa europeia Muita coisa do leste europeu Do erudito europeu E aquilo circulava na cabeça da gente, né? O tempo todo A gente recebia essas informações todas E a igreja, que era um fato lá realmente Eu tenho até um almoço chamado Os Cafezais Sem Fim E a igreja mais gestosa e os Cafezais Sem Fim Porque as pessoas trabalhavam nos Cafezais E quando chegavam de noite Eles vinham para a igreja rezar e tal, né? E você se lembra, qual foi o primeiro estímulo musical Realmente assim, que te tocou? Falei assim, nossa Esse negócio de música Eu estou gostando desse negócio de música Não, o negócio de música é, quer dizer Já nascemos A família toda nasceu com o negócio de música Eu sou mais atirado Procurava sempre novidades E o Milton Nascimento morava em frente à minha casa Fizemos uma amizade grande Fizemos grupos para tocar na rádio Eu acompanhava caloros na rádio Isso bem menino ainda Bem menino, bem garoto Com sete, oito anos Oito anos eu já acompanhava E nove anos também E o Milton tinha um programa de Você pede a música Um programa na rádio E ali a gente tocava, né? A gente tocava Fazia um programa de música Violão, acordeon, canto dele Wagner, e nessa vida musical de três pontas Essa correria para cima e para baixo Teve um fato interessante Que eu ia dizer Você poderia contar para a gente Sobre um dia que você foi Queria participar de um baile Mas o Milton não podia entrar Aí você, como é que foi isso? Bom, na realidade é o seguinte Nessa época em Três Pontas Tinha preconceito racial, né? Então o Milton como negro Não entrava no clube social E isso não foi uma vez só não A gente ficava no banco de jardim Ouvindo, né? O baile E a orquestra Grandes orquestras das capitais E tal, né? E a gente ficava ouvindo lá E eu ficava solidariamente com o Bituco ali Mas de vez em quando tinha um som diferente O Bituco falava Nossa, olha que som Aquele som grave Vai lá ver o que é Eu subia correndo a escada No clube que eu podia entrar, né? Aí eu via Perguntava lá Chegava lá perto do cantor Falei Que som é esse? Não, isso aqui é um instrumento Que chama barítono E assim vai, né? Muitas vezes, né? Eu subia Ele queria saber Como é que é a roupa do cantor Queria saber A formação Contrabaixo Onde ficava Porque, né? Eu ia lá Era informante Informante Sim E como é que foi O encontro seu com o Milton? Vocês moravam perto Eu sei que vocês eram vizinhos Mas como é que foi O primeiro encontro assim mesmo? Não Ele passava todo dia Para ir no grupo escolar Eu passava todo dia Em frente à casa dele E ele estava geralmente No Alpendre Alpendre Em três pontas Fala Alpendre Não é varanda, não É Alpendre Ficava lá Ele tocava Ele achava muito aquilo Muito esquisito Muito interessante Ele botava o violão Embaixo das pernas Fechava os joelhos Com uma gaita Tocava a gaita com a boca E o violão Acompanhava Embaixo das pernas Tinha que as pernas Com a vida É um negócio de louco Mas E ficava Era interessante Era muito interessante Bom, aí sim A gente se olhava assim Se conhecia mais ou menos E Eu estava sempre Na casa do Dida Que é um amigo Em comum nosso E o Dida Cantava no clube operário Comigo Também era cantor Aí ele falou assim Estamos formando um conjunto Ensaindo lá na rua Sete de setembro Lá no final Um conjunto vocal Eu quero levar você Para você tocar Acordeon Com o Bituca Ver se o Bituca Gosta de você Assim Do seu som Eu fui levar o acordeon Fomos para o ensaio Para comecei a acompanhar No ensaio E pronto Estamos juntos até hoje Legal O Bituca Parece que tinha uma Não queria tocar Quando um tiso Não, eu não gostava não Porque existia um folclore Lá que só tiso Bom música era tiso Ele não gostava disso não Mas aí sim Ele se aproximou mais E Esse não Esse é bom Esse é bom É bom E está até hoje Maravilha Então tinha esse trabalho Na rádio Você Tocava com os calouros O Milton apresentava O programa E vocês começaram A formar uma banda de baile Para tocar em três pontas Como é que foi isso? A gente tocava Eu tocava no automóvel clube Com meus primos mais velhos Tocavam piano e sax Eu e Milton Tocavam para dançar ali E dali a gente tomou coragem Começamos a fazer baile Clube operário E por ali A gente tocava mesmo Em três pontas Mais tarde Que eu fui estudar Em Alfenas Porque em três pontas Não tinha O curso científico Coisa da época Então fui fazer O curso científico Em Alfenas E logicamente Eu levei o Bituca Comigo E lá fizemos O conjunto W's Boys E esse sim Tocava por toda a região Tinha a família lá Que todos começavam com W E todos tocavam também Wanderley, Wesley, Wayne E assim por diante E como é que o Milton fez? Porque o Milton não começa com W Nós botamos o nome dele De Wilton Wilton É o M de cabeça para baixo De cabeça É isso Aí não Mas aí não gostou não Eu prefiro se chamar Milton Wheeler Milton Wheeler Ok Maravilha Então a banda começou a ficar muito famosa No sul de Minas Fazer baile para cima e para baixo E vocês tinham muita influência também Da música americana Da música do Rio de Janeiro Parece que sua mãe levava novos discos Para vocês ouvirem sempre A música americana Povoou o universo da gente Mesmo porque Três Pontas Era a cidade do sul de Minas A única naquela época Que tinha o cinemascope Então a gente A trilha sonora Eu e Milton A trilha sonora dos filmes Foi um caminho para a vida da gente Então a gente se enfroniou lá A ouvir música americana Dali passamos para Ray Charles As grandes cantoras de jazz E foi uma outra influência Muito forte para a gente Até que chega um momento Que você resolve Se mudar para Belo Horizonte Isso em 1962, 63 Como é que foi essa decisão Para se mudar para Belo Horizonte? Não, a gente sabia Que a gente precisava expandir Vamos para Rio Ou para São Paulo Vamos para Rio Ou para São Paulo Aí falaram Não, é melhor a gente Cumprir uma etapa Em Belo Horizonte Naquela época Cumprir as etapas E resolver Fomos eu e Milton De ônibus para Belo Horizonte E Belo Horizonte Conhecemos gente Muito boa De música Tinha o Birimbau Até fizemos o grupo Birimbau Trio Eu, Milton e Paulinho Braga Que foi o grande baterista Que foi o grande baterista Da Elisa Regina Depois E ali ficamos amigos De um grupo de músicos Excepcionais O Nevaldo Ornelas O Elvis Villela O Pascoal Meirelles O Figo Seco Que depois foi logo Embora para a Europa E foi um aprendizado Para nós Eles dizem Nós fomos um aprendizado Para eles Mas eu acho Para nós Foi muito importante O contato com essas pessoas Vocês ficaram aqui Mais ou menos uns dois anos Em Belo Horizonte Dois a três Eu não tenho uma data Certa eu não tenho Mas uns dois a três sim Eu sei que acabei indo para o Rio E o Mil Troca Bonita Para São Paulo Certo Nessa época de Belo Horizonte Nessa passagem Para o Belo Horizonte Nesse momento Que vocês fizeram os contatos Com o pessoal Que viria Formar o Clube de Esquina Depois? Sim Lá no próprio Birimbau Que era a boate De Jazz A Jazz Bossa Nova Que a gente tocava Já na época Eu já tinha Bossa Nova Nós conhecemos Muitas pessoas Aqui de Belo Horizonte Muitos amigos Uma grande amizade Com o Marilton Borges Que é o Mais velho da família Dos irmãos Borges E grande músico também E a partir disso A gente começou a fazer Uma amizade Com as pessoas da terra mesmo Nós morávamos No Edifício Levi O Milton morava No Edifício Levi Num quarto de empregada Lá de uma senhora Eu morava No quarto de empregada De uma tia Que eu tinha aí E ali A família Borges Morava ali Então fizemos Uma grande amizade Com os Borges Mais tarde Eu vim pro Rio Fui pro Rio Para o Rio E os Borges mudaram Para Santa Tereza E em Santa Tereza Se deu Aquela esquina Que as pessoas Se reuniam Para tocar Mas no Levi A gente batia a bola No corredor E depois da bola Todo mundo suado Pegavam os violões O acordeon Para tocar Mostrar musicazinha Um pro outro E tal Começou assim Que incrível Então aí veio logo Uma outra mudança Ficaram o período Do Belo Horizonte Depois você se mudou Pro Rio de Janeiro Por que você definiu O Rio Foi alguma coisa especial Ou foi uma inspiração O Rio Como é que foi isso? Eu sempre quis ir pro Rio Eu queria muito conhecer Aquele pessoal do Rio Que fazia música O Luiz Zécia Com o Tambatrio O Tom Jobim E assim por diante Eu sempre quis mesmo Ir pro Rio Mas a gente foi Pro Rio Primeiro por quê? Nós fomos gravar um disco Do parceiro Fumascarenhas Chamado Sambacana Era o quarteto Sambacana Eu fazia a voz Barítona Humilton A primeira voz Então fomos lá Gravar esse disco Depois Pra voltar Pro Rio Eu me escondi E fiquei pelo Rio E não quis sair de lá Ah tá Pra voltar do Rio Você já ficou lá Eu vou ficar por aqui mesmo Ficar por aqui mesmo E aí você foi tocar Com o Edson Machado Depois com o Paulo Moura O Paulo me levou Pra conhecer o Edson Pra tocar no conjunto dele Porque o pianista Do Edson Foi estudar nos Estados Unidos Mas nessa época Eu tocava no Drink A boate Do Calvete Chuf E tocava no Arpeje No Arpeje O Paulo Esperou a hora Do intervalo E pegou lá Você é o Wagner Falei sou Mineiro Falei sou É eu ouvi dizer Que você toca muito bonito Você harmoniza muito bem Eu preciso de você Fazer um teste amanhã Na minha casa Porque o Edson Machado O pianista Foi morar nos Estados Unidos E estamos Tendo com o pianista Falei Vamos embora Marca o horário Ele marcou assim 11 horas Por aí Na casa dele De manhã Mas lógico Cheguei a 7 Desesperadamente Valdir Calmon O boate Valdir Calmon O boate Arpeje Isso Isso tudo Você estava com 20 22 anos É Pura isso Mas já chegou no Rio E já resolveu a vida Já foi tocar aqui Ali Já fui tocar ali Já fui tocando Pra todo lado Isso Aí você foi trabalhar Com o Paulo Moura E em 68 Acontece o fato bacana Que é o quarto festival Da música popular brasileira Da TV Record E você coloca a música O Viandante Que foi interpretada Por Taiguara Logo que eu cheguei no Rio Fiquei amigo do Taiguara Era um amigão Um talento Fora de série Ele falou assim Você tem alguma música Pra botar Porque o Milton Já tinha feito sucesso No festival de 67 Na Globo E ele perguntou Se eu tinha alguma música Pra botar no festival Da Record Eu falei Eu tenho Música sim Aí eu vi lá Meu parceiro Novelli da época E o Paulo Sérgio Valle Tinha essa música Que tinha letra já O Taiguara gostou E foi defender A música não foi pra final Mas ela Ficou entre as melhores Do festival Bacana Nessa época Também você já acompanhava Calvi Peixoto Ivan Cury Maísa Marcos Valle Era muito trabalho já Não Eu participei Do acompanhamento Dessa turma toda E o Jony Alves também Entendeu E a Maísa E a Maísa também Tocava com a Maísa E o quarteto Do Paulo Moura Eu era o pianista Do quarteto E a Maísa Foi convidada Para inaugurar O palco do Canecão O palco de show Do Canecão Lá tinha um palco Pra conduzir De dança De dança Fizeram um palco novo E a Maísa Foi inaugurar Esse palco E convidou o Paulo O Paulo formou Uma grande orquestra A gente fez lá A inauguração E ele me convenceu A fazer os arranjos Escrevi os arranjos Para a orquestra Eu muito tímido ainda Mas escrevi E deu certo Então Foi a primeira vez Que eu fiz arranjos Para a orquestra Foi com a Maísa Maísa Matarazzo É Um fato histórico A inauguração Do palco do Canecão É muito histórico Então Logo no ano seguinte Em 69 Você começa O filme de Rui Guerra Os Deuses e os Mortos Os Deuses e os Mortos Na realidade Essa trilha Foi do Milton Mas acontece Que eu fiz todos os arranjos Isso Arranjador E tem o tema principal Que era Que ficou faltando Para o filme Que é A matança do povo Porque quando ele mata O povo que atravessa a cidade Com um pouco nas costas E eu fiz uma música Como se fosse uma procissão E nesse ano também Você funda A famosíssima banda O Som Imaginário Foi uma banda Histórica mesmo De referência Para a música popular brasileira É Essa banda Nós formamos Justamente para Fazer carreira Junto com o Milton O Milton tinha voltado Dos Estados Unidos Estava um pouco parado ali E eu falei Vamos movimentar A carreira desse cara Aí fizemos o Sonho Imaginário E o show chamava-se Milton Nascimento Ah, e o Sonho Imaginário O Sonho Imaginário Não era o nome da banda Era uma banda Né Mas esse nome Ficou tão sugestivo Que acabou se ficando O nome do grupo Maravilha E aí o negócio O caldo começa a engrossar No ano seguinte Você passou a acompanhar Regularmente o Milton E gravou três LPs Pelo Sonho Imaginário E começa a fazer também Arranjo para Gonzaguinha Paulo Moura Maravilha E outros É, na realidade eu escrevi Praticamente para todos Eu tenho um disco Chamado A Sanfona Sinfônica Que retrata bem Esse momento meu Aí nessa época Eu fazia arranjos Para todo mundo Você já citou alguns aí E recolhemos Alguns 60 artistas E fiz um disco Com os arranjos originais Dos discos mesmo Mas fora esses 60 convidados Apresentados nesse trabalho Tinha muitos outros Eu escrevi para uns Cento e tantos artistas brasileiros É Em 1972 Aconteceu um outro fato histórico também Que você também fez muito Fez parte dele Que foi o lançamento Do LP duplo Do Globo da Esquina Como é que foi isso Essa Era muito trabalho Ao mesmo tempo Tudo acontecendo ao mesmo tempo É Quem quer nos vencer Vai para a luta Fizemos sim Eu fiz o disco Fizemos o disco O Som Imaginário Gravou a base Mas também Os meninos que chegaram De Belo Horizonte Lá no Rio Também gravaram a base Como o Beto Guedes Doninho Horta E outros O Lou Borges Aliás o disco Chamava Milton e Lou Borges Que Tem umas canções Que eram famosíssimas Inclusive E esse disco Marcou a época Foi quando Esse movimento De Minas Gerais Ganhou o corpo Foi com esse disco Logo depois de 74 Você já faz A gravação Já participa da gravação Dos LP de Flora Porim E do Native Dancer De Wayne Shorter Em Los Angeles E ainda ganhou o prêmio De Melhor Arranjador Em 1974 Com 1975 É Bom Eu estava nessa luta Fomos para Montreux E gravando o disco Ao vivo Com a Flora E depois gravando Em estúdio Nos Estados Unidos O Wayne Shorter Chamava Native Dancer Que Ele convidando Milton Nascimento Eu fiz os arranjos de base O Robertinho foi Tocando Precussão e Bateria E fizemos um discão Histórico mesmo Esse disco Também foi muito premiado Nos Estados Unidos Logo no ano 77 Você já Manda uma segunda trilha sonora Do filme A Líria do Delírio De Walter Lima Jr Já era uma segunda experiência No cinema já É Essa aí A partir daí Eu fiz muita trilha Fiz muita trilha 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 Eu tenho Pelo menos Umas 30 Entre cinema e televisão Trilhas sonoras minhas Foram muitos filmes Walter Lima Jr Eu tenho um 6 Silvio Teno Eu tenho um 5 E aí vai Enfio Eu fiz o filme do Enfio Chamava Deu no New York Times E assim por diante Vários cineastas Que eu fiz Em 78 Você resolve Lançar o seu primeiro disco solo Chamado Inclusive Wagner Tiso E logo no ano seguinte O segundo disco solo Chamado Assim Seja Eram composições autorais? Tudo composições autorais Eu Estava chegando Nos Estados Unidos A gente já tinha feito Os discos do Só Imaginário Eu achei também Que estava na hora De eu fazer Um Um disco Com o meu nome Fiz esse primeiro disco E depois Assim Seja Depois fiz o Matança do Porco Também Que é o terceiro disco Não dá não Foi antes Matança do Porco Foi o terceiro disco Do Só Imaginário É No ano seguinte Você fez O Poema Sujo Que foi a peça De Ferragular E lançou o terceiro LP Chamado Trem Mineiro Exatamente Poema Sujo Grande Um grande escritor Grande Grande membro Do Ferragular Eu fiz uma trilha Inclusive Junto com o Milton Também E Teve um momento lá Que é Trenzinho do Caipira Eu gostava muito De Vila Lobo Sempre gostei E Eu tenho uma Piano Fiz dois pianos Tocando o Trenzinho do Caipira No ano de 81 Você faz a trilha Para o filme Inocência De Walter Lima Júnior E grava a LP Toca Brasil Arraial das Candongas Foi um resgate Já da sua infância Também que você falou Ali dos Dos grupos É É É uma grande mistura Esse disco Tem de tudo Desde Das coisas folclóricas De mina Até o jazz Todas as minhas Influências E Inocência Foi realmente Primeira trilha Longa metragem Que eu fiz Toda a trilha Do Walter Lima Júnior Agora no ano seguinte Tem um fato Bem bacana Que foi em 82 Que você lançou O LP Vagnetismo Ao vivo na Europa E fez A música Do filme Django De Silvio Tendler Esse filme Tem uma trilha Muito especial Que depois tem uma história Bem bacana Sobre isso É O primeiro Esse Na Europa Ao vivo na Europa Foi feito em Montreux Em Montreux A gente tem Vários discos Eu gravei Quatro discos Em Montreux Aquele da Flora Plurin O meu disco Ao vivo na Europa Esse outro Da Flora Esse meu Outro que tinha O seu Valença O Milton e eu E tem mais um agora Ah Eu e Nana Caymmi Só louco O Jango É um filme Do Silvio Tendler Documentário Sobre a vida De João Goulart E o momento Do golpe militar Naquele momento Então Eu fiz um tema Vários temas Para esse filme Mais um especial Que era O tema de Jango O tema de Jango Era o É o tema Que acompanhava Ali o João Goulart O tempo todo E é um tema Que quando o Milton Foi ver o filme Ele gostou muito Gostou muito Dessa música E me pediu Pode botar uma letra Nessa música Eu falei Lógico Pode botar E quais você quiser Ele botou Uma letra E isso também gravou Nessa época Era a época Das diretas já E acabou se tornando O hino das diretas já E passou a ter o nome De coração de estudante Pois é Essa música Ela entrou Sempre Para a tolologia Da música popular brasileira É Em 83 Você tem outro Grande encontro Também Aqueles memoráveis Que você gravou Com César Camargo Mariano O LP Todas as teclas É O que diziam Que o arranjador Do Milton E o arranjador Do Elis Tinha que se encontrar Uma hora E tinha mesmo E fizemos então Esse disco Foi um dos discos Instrumentais Eu acho que foi o que mais Vendeu Toda a história Da música instrumental Brasileira E nesse ano Você participou Como você já fez a referência Da famosa Noite Brasileira Do Festival de Montreux Ao lado de Alceu Valença E Milton Nascimento Exato Foi um dos discos Que eu gravei em Montreux Saiu um LP Com três músicas De cada um desses aí Não Quatro músicas De cada um Foi um LP Gravado também Ao vivo Lá em Montreux Em 85 Aconteceu justamente A gravação do LP Coração Estudante Que você já falou Que se originou Na trilha de Jango E o LP Os Pássaros também E a gente ainda fez A trilha do documentário Tipo Tendler Carta aos Credores Muita atividade É muita atividade Não parava nunca Os Pássaros É uma compilação Uma compilação É uma capa muito bonita Do Zé Luiz Pederneiras Que é o fotógrafo Irmão e fotógrafo do corpo E é um disco Que eu gosto muito Eu gosto muito Porque foram escolhidos Vários momentos De gravações minhas Que eu gosto É No ano seguinte Você fez outra parceria Muito bacana Que foi com Fernando Branche No LP Branco e Preto Preto e Branco Inclusive você interpretava Debussy Lendo e McCartney E muito bacana Esse LP também Muito bom Eu tenho participação Também do Rafael Rabelo E muitas participações É um disco também Muito interessante Gosto muito É um disco Instrumental Como sempre Que é um prazer É um dos discos meus Que eu tenho prazer De ouvir E nesse mesmo ano Você ainda criou A trilha da novela Dona Beija Da extinta rede manchete É Essa trilha Tem essa canção Com esse nome Que eu fiz até em homenagem Eu precisava de uma trilha Bem mineira E eu vou Então homenageio Tavinho Moura Com essa trilha No disco Sai assim Dona Beija Para Tavinho Moura Legal É E gravou Muita gente gravou isso aí Até a Nana Gravou cantando Já no ano de 87 Você fez várias trilhas Como ele O Boto Do Walter Júnior Memórias do Aço Documentário Do Silvio Denter E do filme Tanga Deu no meu octavo Foi o do Enfio Do Enfio Então você começou A fazer muita trilha Mesmo Sem parar Isso A referência A infância Interessante Que você voltou Lá atrás Na infância Você costumava Se encantar Com as trilhas Do cinema E de repente Você estava fazendo Muita trilha Fazendo aquilo Do que eu vi Na infância Em 1988 Você já mandou Vários trilhas Para documentário Do Silvio Denter Olhar o fotógrafo Educar E aí você já fez Outra trilha De um filme Que foi bem premiado Foi o Grande Mentecato É Foi rodado aqui em Minas Tem uma trilha Lá Tem um momento Lá na Praça de Liberdade Os Mentecatos Todos lá tentando Arrombar o portão Do Palácio da Liberdade Eu fiz vários Temos temas Bem mineiros Também Para esse filme Eu gosto muito É o filme de Oswaldo Caldeira Oswaldo Caldeira E a história Do Fernando Sabino Isso E você também criou A trilha Para o Primo Brasilio A Minicentra TV Globo E gravou Manu Saruê É incrível Quer dizer Você trabalhava Trabalhava na hora De descansar Ou você trabalhava Trabalhava também E continua assim Eu fiz o Manu Saruê É um texto Do Geraldinho Carneiro Para teatro Até foi feito O teatro Com Rubens Correia Maria Padilha E outros E a Orqueça de Cordas E tudo escrito E quem canta Nessa trilha É o Cazuza Cazuza cantou Nesse disco Meu Manu Saruê Isso Bom No ano seguinte Você faz Uma série De seis documentários Para um projeto educacional Do governo de Portugal E lançou O LP Cine Brasil Aí pronto Aí você carimbou O mesmo O cinema E eram todas as Registrando todas As trilhas Uma coletânea De algumas trilhas Exatamente Uma coletânea Eu estava Para mudar Para a Europa Então eu deixei Esse Cine Brasil Com vários Temas de trilha Que eu tinha feito E você ainda Grava o LP Só Louco Aquele com Nana Caymmi Que você falou Ao vivo Ao vivo Em Montre Como sempre Em 91 Você ganhou o prêmio De melhor música Pelo filme Grande Mentecato E no ano De 1992 Você lançou Outro grande LP Que foi o Wagner Tizio Profissão Música Na qual se interpretava Clássicos da MVV Não foi isso? Exatamente Com convidados Também clássicos Como Silvuca Rabel Rabelo Toninho E É difícil lembrar Que de repente Mas eu sei que Toda 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 pessoa Importante De música No Brasil Participou desse disco E Fizemos um disco Todo mundo Querendo ajudar Todo mundo Querendo participar Todo mundo feliz Foi um disco Memorável Muito bom No ano seguinte Você fez uma experiência Interessante Você regeu a orquestra Em cinco faixas Do primeiro disco Em formato acústico Do Brasil Com a banda Engenheiros do Hawaii No disco Filme de Guerra E canções de amor É Aqui a gente fala Ali no Brasil A gente fala Do Havaí Engenheiros do Havaí Né É Vai portuguesando Né E foi uma experiência boa Porque inclusive Eu botei o Paulo Moura Pra tocar saxofone Cosa sinfônica Né Cosa sinfônica E os engenheiros do Havaí E é você Deu certo Deu certo Bonito Muito bonito Noventa e quatro Você mandou a trilha De Sorrisos do Lagarto Ministério da Rede Globo Em noventa e cinco Outra grande João Baldo Ribeiro Isso João Baldo Ribeiro E em noventa e cinco Outro grande trilha Que foi Outra grande trilha Que foi O Guarani O filme da Nova Weng Exatamente O Guarani Que é um clássico Da literatura brasileira E Eu fiz Baseado mesmo Na obra de Carlos Gomes O Guarani Mas Tirando Tirando do clima Operístico E trazendo a música dele Para o clima Brasileiro Mesmo É É um desafio Você fazer Um arranjo Em cima da obra De Caldeira Da obra de Valeria É Como continua Frio Essa questão Das trilhas Em noventa e sete A Oste e o Vento Filme de Walter E em noventa e sete Tiradentes O filme de Oswaldo Caldeira Sempre Sempre Ali em volta do cinema Trabalhando Firme no cinema Trabalhei muito Cinema nessa época Bastante Com muito prazer Porque A minha vida Fazer música Para cinema Em 2000 Você lançou O CD Tom Jobim Vila Lobos Quer dizer É um CD da pesada Porque Feito por Vagno e Tivo Sobre Tom Jobim Vila Lobos Precisa mais nada Não é Também É um grande disco Com o quarteto Do Tielos Entre eles O Márcio Malari O David Till Esse disco Tem uma curiosidade Ele foi distribuído Nas bancas de jornal Nas bancas de jornal Ele não foi para as lojas Ele foi para as bancas de jornal Vendido em lojas Junto com uma revista Isso Contendo fotos e dados Sobre a sua trajetória Exatamente É isso E foi feito Para vender nas bancas Eu fiz outro disco Com o mesmo formato Que já era Debussy Forré Esse foi para as lojas Isso Em 2002 Você gravou com Zé Renato CD Memorial Uma homenagem A outro grande mineiro Espetacular Juscelino Kubitschek É Memória das músicas Que o Juscelino Sempre citava na vida dele Aquelas músicas antigas Muito bonitas Um pouco modernizadas Porque o Zé Renato É um cantor moderno Eu fiz o Fiz essa coisa Entre o Juscelino E o Zé Renato E ficou muito interessante Em 2005 Você comemorou Os 60 anos de vida E 45 de carreira No Teatro Municipal do Rio Um show também É com a Sinfônica Petrobras Em 2007 O Paulo Mouras Foi um dos últimos Discos que ele gravou Participação da Gal Costa Do Sonho Imaginário Uma banda muito legal também Participação do Do Calbi Peixoto Que foi aprontidíssimo No Teatro Municipal Qualquerça Sinfônica Petrobras E o Bituca Encerrava a apresentação Com o Bituca No final É Aí em 2007 Você lançou a coleção De 4 CDs Intituladas Da Sanfona A Sinfônica A Sinfônica Vagmettismo 40 anos de arranjos Essa é a referência Que você já tinha falado Exatamente Esse disco Que eu escolhi 60 Intérpretes Que eu fiz arranjos E lançamos esse disco É Na verdade Uma coleção de discos Foram 4 CDs E em 2009 Você lançou o CD Samba e Jazz Um século de música Também é outra preciosidade Eu gosto muito Eu fui de Paulinho da Viola De um Coltrane Então Miles Davis Tudo quanto é Zekete O que tinha de bom De samba E de Jazz Eu reuni Em 2011 Você lançou Outras canções De cinema É O meu objetivo Era fazer Personagens Dos filmes Que eu fiz As músicas Dos personagens De filmes E o outro plano Era fazer Com grande orquestra Fazer Fazer As introduções Dos filmes Os temas Mais importantes Mas não cheguei A fazer esse Fiz o primeiro De trilha Personagens Das trilhas Com o solo Do Márcio Malar E o piano Em 2013 Aconteceu um fato Memorável Também Que foi a remontagem Do grupo Sonho Imaginário Só que dessa vez É integrado Por Vitor Biviglione E em 2017 Você lança o CD Wagner Tiso E Vitor Biviglione De Finland Concert Quer dizer Gravado na Finlândia E começa a gravar Ao vivo na Finlândia E começa também Uma série de turnês Com o Tunay Fazendo uma homenagem Elis Regina Tinha uma data redonda Tinha uma data redonda Que falava sobre A morte De Elis Tantos anos De morte E tal Aí eu me enaltei Deu muito certo E a gente continuou Deu muito certo E temos feito ainda E no finalzinho A gente sempre pede Para o nosso convidado Deixar uma mensagem Para as pessoas Que vão assistir esse vídeo Então eu queria que agora O Wagner Tiso Deixasse a mensagem dele Bom Como vocês podem ter visto Eu Corri atrás do meu sonho E se alguém tiver algum sonho Que corra atrás Eu não desisto nunca A gente só tem que agradecer E bater palma Por uma história tão maravilhosa Tão inspiradora Tão cheia de dedicação mesmo E de sonho De correr atrás Muito obrigado Por participar do canal Reflexões Deus te abençoe E sucesso sempre Ué Quem agradece sou eu Porque eu tive a oportunidade De falar bastante Da minha vida Não é sempre Que está falando Da vida da gente E gostei muito de fazer Tranquilo Sem Sem Nenhuma Preocupação E estou aqui falando Como se estivesse Na poltrona da minha casa Maravilha O que é que eu vou fazer E o que eu vou fazer O que eu vou fazer